E por certeza, assim, você vai estar cumprindo também a sua obrigação para com o Senhor nosso Deus. Gostaria ainda também, para finalizar, dizer a todos os nossos amados irmãos, que obedecendo ao decreto do nosso governador Casa Grande, que a partir de amanhã ele está liberando o comércio para trabalhar, então o comércio vai estar aberto. A nossa igreja vai voltar a partir de domingo, ter os cultos normais, está certo? E aí nós estaremos obedecendo os regulamentos do decreto, aquela questão de distanciamento, higienização, tudo certinho, tá? Mas a partir de domingo, às 19 horas, ou melhor, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos a escola bíblica dominical. Você está convidado a estar na igreja para aprender mais a palavra do Senhor. E à noite nós teremos grande culto de adoração a Deus. Com uma restrição, nossos irmãos de idade mais avançada, acima de 60 anos, as pessoas que são portadoras de doença pré-existente, vocês devam permanecer em casa. Continue em casa, orando ao Senhor em casa. Agora os outros vão para a igreja adorar o nome de Jesus. Amém? Convido todos vocês... Neste momento... Música... Música... A CIDADE NO BRASIL